Boa noite, o MV News traz a seguinte notícia. Operário que morreu em acidente no Porto do Açú é enterrado em Campos, no interior do Rio de Janeiro. Foi enterrado na manhã desta segunda o corpo de Vanilson Gomes Monteiro, de 52 anos, operário do Porto do Açú, em São João da Barra. Ele se acidentou durante o trabalho e morreu na madrugada deste domingo. A família ainda busca informações sobre a causa da morte, que não foi relatada pela empresa. Também não há informação se o funcionário usava equipamentos de segurança na hora do acidente. A Prumo Logística, responsável pela construção do Porto do Açú, enviou uma nota lamentando a morte do operário e disse que as causas do incidente ainda não podem ser confirmadas e que uma investigação sobre o ocorrido está em andamento. O caso foi registrado ainda no domingo, na 145ª Delegacia de Polícia de São João da Barra. O funcionário era morador de Campos. Mais informações, acesse o momentoverdadeiro.com E aí Obrigado.